Nós estamos presos dentro desse círculo aqui no Minecraft. E nós vamos ter que sobreviver, porque daqui a pouco vai cair uma chuva de meteoros. E a gente tem que construir uma casa pra se proteger, porém a gente não pode sair de dentro do círculo. É, e nem dá, né, Caer? É, porque olha só, uma parede gigante, meu amigo. E se a gente sair, a gente morre, Caer. É, moço, então vamos começar. A gente tem que pegar recurso, vamos pegar árvore. Mas eu sei que dentro dessas casinhas, Caer, tem alguns itens muito bons pra ajudar a gente. Então eu vou pegar árvore e coisa, não, meu. Vou entrar nessas casinhas e procurar o que tem aqui dentro. Já entra aí e vê o que tem dentro dessa casa. Ah, aqui tem um negocinho pra deixar bloco reforçado e uma pá. Isso é muito bom, Caer. E esse negócio deixa o bloco super reforçado e nada quebra ele. É, só tem um problema. Ele tá quase quebrando, olha só. Ah, meu Deus do céu. Deve dar pra reforçar no máximo os três blocos. É, a gente vai ter que pensar direitinho o que a gente vai reforçar. É, mas se tem dentro dessa casa, dentro dessa aqui também tem. Pera aí, o que que é isso? Eu consegui um balde de água aqui. E além de um monte de balde de água, eu consegui essa picareta de TNT aqui, Caer, olha. Ai, credo. Ela parece ser boa. E eu consegui bloco de obsidian. Bom, galera, vamos testar essa picareta de TNT. Caer, ela é muito boa. Que maneiro. Eu posso coletar pedra com ela e eu saio quebrando tudo assim, ó. É, isso é interessante. Só toma cuidado aí, tá? Porque ela é perigosa. Não, não tem problema. Eu acho que eu não tomo dano. Ai, eu só sou jogado pra muito longe. É, toma cuidado. Eu vou entrar aqui nessa outra casinha. Eu consegui um machado de ouro e um pouquinho de maçã dourada. Mas pera aí, Caer, que eu tô vendo uma coisa aqui. Parece que a galera ainda não deixou o like. Você acredita nisso? Ah, eu não acredito nisso. Então, se você não deixou o like, deixa o like aí. Ajuda a gente. Não vai cair... Ai, não vai cair a sua mão. Igual eu caí aqui. Deixa o like. Olha, agora que você já deixou o like, bora pra outra casinha ver o que que tem mais aqui. Ô, Caer, olha só o que que eu consegui. Toma, eu tenho duas. O que que é isso? Uma mochila já! Já dá pra gente fugir daqui, Caer. Eu vou botar essa mochila já. Vai, vai, vai. Eu botei a mochila já. Agora sim, Caer. Falou! Eu não vou ficar aqui dentro nunca. Porque assim, se eu posso fugir, né? Eu vou fugir. Agora eu posso pular desse muro aqui. Ô, Caer, você só esqueci que quando a gente passa por esse círculo vermelho, a gente simplesmente morre na hora. Não pode sair dele. Ah, então eu quero ver. Eu vou passar e quero ver se o Minecraft vai me matar mesmo. É, você vai arriscar mesmo, tem certeza? Ih, eu tô passando, Caer. Tô passando. Eu morri. Eu te falei, cara. Eu te falei. Bom, mas a gente nem sabe qual casa que a gente passou o mais, Caer. Eu vou passar nessa aqui. E, meu Deus do céu, eu consegui muita coisa boa. Parece que eu tô com sorte. Ah, e eu consegui muita coisa ruim. Eu consegui pedregulho. Eu consegui maçã de diamante e ainda consegui 64 diamantes. Ô, isso é muito bom. A gente pode fazer uma armadura de diamante. Bom, ou a gente pode fazer bloco de diamante pra proteger mais ainda a casa, porque eu acho que a gente não precisa de armadura aqui, não. É, eu não sei. Por que não dá pra fazer tanto bloco assim com 64 diamantes, Caer? Não, você tem razão. Mas vamos continuar procurando aqui. E agora parece que eu tenho azar, né? Que eu achei uma lanterna aqui. Por que que isso vai servir? Vai servir pra nada. Lanterna de dia ainda? Toma essa lanterna pra você. Eu não quero isso não. Aqui, ó. Tem uma botinha. Qual que você quer? Essa aqui, que não sei o que que faz, ou essa aqui de lava? Eu quero a que não sabe o que que faz. Toma, então. Vamos ver o que que ela faz e... Realmente, calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela permite andar sob fluidos, ou seja, eu posso andar sobre as águas, Caer. Ah, interessante. Será que funciona sobre a lava também? Não sei, mas eu sei que aqui tem água. Então eu posso andar de boa. Olha só, galera. Eu ando por cima da água com essa botinha. Ela é muito boa. Ô, Caio, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô aí, só um minuto, Caer. Por que que você tá tão desesperado assim, hein? Olha só o que que tem dentro desse baú. Deixa eu dar uma olhada. Mais um negocinho de bloco reforçado. E bloco de nederita de ouro. Vou pegar tudo. Mas na verdade é seu, né? Então toma aqui. É, na verdade é nosso, né? A gente vai ter que construir a casa junto. Ah, sentido. Vamos ver aqui mais um baú. E esse baú aqui tá... Eu já sei o que eu vou fazer, Caer. Vou sair destruindo as casas que eu já fui. Que assim não tem perigo, né? De eu voltar pra casa que... Ó, aí, ó. Pronto, agora destrói tudo. Desculpa, viu, villagers? Destruí a casa de vocês, mas faz parte da minha missão. É uma boa ideia. Eu acabei de conseguir criar a picareta que quebra um monte de coisa junto. Eu matei um villager, foi sem querer mesmo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô matando todos os villagers aqui, Caer. Toma que deu a picareta, eu te falei, garoto. Meu Deus, que picareta perigosa. Ó, Caer, tem um machadinho de bombeiro aqui pra você. Toma. Tem quem? Um machadinho de bombeiro. Tô chegando aí. Cadê o machadinho de bombeiro? Ai, credo. Calma, você vai quebrar o machado, doido. Aê, machadinho de bombeiro on. Mas pra que que foi servir isso, Caer? Ué, não sei. Vai que você quer pegar madeira. Eu acho que as casas acabaram, hein? Eu já destruí tudo. Ixi, então será que a gente já pegou todos os itch que tinha nessas casas? Olha só, tem essa aqui. Que eu acho que você já pegou, inclusive. Já pegou também, vou destruir. Acabou, Caer. Agora é a hora da gente começar a construir nessas coisas. Senão a gente vai ficar pra trás. Só vou destruir essa casa aqui. Pra ter certeza que não tem baú nenhum aqui em cima. É, até tem, mas eu peguei. Ah, então vou destruir você, hein? Calma aí, rapaz. Calma aí. Olha só, vou testar aqui a minha pazinha. E ela é muito boa. A gente pode fazer a casa de terra, se a gente quiser. Tá maluco? Aí a gente vai ser estourado pelos meteoros. Ué, se a gente fizer uma casa de terra com 37 milhões e 25 terras. Bom, aí pode resistir, mas a gente não vai ter 35 milhões e 17 terras, não. Mas eu falei 25. Ah, tanto faz. Ó, vamos fazer aqui agora a crafting table, que vai ser essencial. Enquanto o Caer fica falando besteira ali, a gente já vai construindo a casa. Vamos construir aqui no meio mesmo, Caer. Vamos lá. E depois disso, vou construir aqui uns blocos de diamantes, né? Já tem sete, Caer. Dá pra gente botar no teto. É, e tem bloco de obsidiana e também essa aqui de negerita. Boa, e aí a gente pode fazer a fundação da casa de Cobblestone. O que você acha? Rapaz, o Caer está com as palavras bonita, hein? Ué, o que é palavra bonita? Eu nem sabia que isso aqui que você estava fazendo se chamava fundação. Bom, eu acho que chama, né? Eu só quis falar bonito mesmo, mas eu não sei se é isso, não. Bom, Caer, eu tive uma ideia. Aqui pro chão, a gente pode colocar esses blocos que não destroem. Tipo obsidian. É, e o teto? Ué, o teto a gente coloca esses outros aqui, ó. Nederita e o bloco de diamante. E também o bloco reforçado. Bom, eu não vou destruir, não, Caer. Porque se eu destruir, eu vou acabar com a casa. Porque essa picareta aqui, você sabe como é que é, né? Então é melhor você destruir. É, eu tô sabendo. Mas eu acho que só isso aqui deve estar bom, tá, não? Só isso aí o quê? Só esse pedacinho aqui, porque eu não tenho muito obsidian. Ah, mas a gente tem que criar uma casa também pra gente respirar, né, Caer? Nesse quadradinho aí eu não consigo nem respirar. É, você tem razão. Aqui, coloquei mais um pouquinho e acabou. Agora trata de colocar os blocos reforçados no teto. Dessa forma aqui, eu acho que pode subir mais um, né? Senão também não vou conseguir respirar. Bom, eu acho que a casa nem precisa ficar toda tapada assim, Caer. É, eu acho que só precisa ter um lugar bem seguro pra gente. É, e agora você termina aí os blocos, vai? É, se bem que eu não tenho muitos blocos, não. Mas ainda tem os blocos reforçados, Caer. Você se esqueceu disso? Ah, verdade. É, só tem um problema. Cadê a porta? Ainda não tem, né? Mas a gente vai fazer. Acho que a porta pode ser pro lado de lá, ó. Quebra esse negócio aqui. É, o Hackman Pecareta, ela quebra tudo. É, mas tá bom. Melhor do que a minha. A minha quebra mais? A sua explode, né? E eu acho que a gente não precisa ter janela. Na verdade, pode deixar sem nada aqui, ó. Quebra o do outro lado também. Quebra aqui, ó. Ah, desse jeito aqui? Isso, e aí a gente meio que tem uma janela aqui no meio e top. Agora a porta, é, a porta tem que fazer, né? Deixa eu fazer uma portinha aqui. Faz a portinha que eu vou reforçar aqui a parte do teto. Olha só, só a gente bater aqui e prontinho. Eu vou até reforçar o diamante também. Bom, se der pra reforçar tudo é melhor ainda. Será que dá pra reforçar aqui esse aqui? Não, esse aqui não dá não. Eu acho que esse aqui já é reforçado já. Tá, então vamos fazer o seguinte. O robô Crafting Table, não roubou? Ah, na verdade, eu acho que ela só explodiu. Mas eu consigo fazer outra aqui. Ué, quem foi que explodiu a Crafting Table? Ó, quem será que tem picareta de explosão? Não sou eu, não. Eu não tô vendo o Crafting Table, eu não tô vendo picareta nenhuma na minha mão. O que será que aquilo que tava no chão? Não sei, peguei ali. É onde tem novo no Minecraft? Aham, tô sabendo, tô sabendo. Tá, mas agora a gente faz aqui a portinha, ó. E beleza, agora é só fechar aqui. E esperar acontecer a besteira que vai acontecer. Que vai cair um monte de meteoro do céu, né, Kair? É, você tem razão. Bom, ainda sobrou aqui um pouquinho desse negócio. Eu vou reforçar aqui o chão, né? Bom, que aí, é, eu acho que nada pode derrotar a gente. Ou quase nada, quebrou. Quebrou, mas tem mais uma, ó. Dá pra aproveitar mais um pouquinho. Boa, 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 mano. Eu acho que a gente vai conseguir, galera. Ó, coloquei aqui no chão, coloquei aqui nos cantos. E eu acho que agora vou colocar aqui embaixo. Ih, acabou, Kair. Ih, já começou a chover, Kair. Tu tá vendo isso? Meu Deus do céu, tá explodindo tudo. Eu vou ficar aqui em cima da BZ pra não correr. E a gente deixa você explodir também. Olha só isso, galera. É uma chuva de TNT muito grande. Tá quebrando até a barreira vermelha, Kair. Tá quebrando tudo. Mas até que a gente tá indo bem. A casinha tá inteira. Mais ou menos. Mais ou menos inteira, né? Mas vamos lá, Kair. Eu posso colocar os blocos aqui de novo. E eu posso colocar mais uma porta. Mas você pode fazer isso também, não tem problema. É, só fechar a porta, né? Meu Deus, mas tá chovendo muito, galera. Isso aqui deve estar quebrando tudo. Vou botar mais uma aqui e comer uma maçã de diamante. É, acho que eu me maçasei aqui de diamante também. Mas eu acho que acabou, Kair. É, pois é. A gente foi comer uma maçã de diamante que dá mais vida depois que acabou tudo. Mas olha como é que ficou essa vila, Kair. Meu amigo, a vila tá destruída. Ainda bem que a gente tem a mochila Jara, só que uma coisa desse errado. Mas nem precisou. E a gente conseguiu sobreviver ao primeiro círculo. Só que agora, galera, vai ter mais círculos pra gente sobreviver. E desafios diferentes. Então se você assistiu o vídeo até aqui, comenta vermelho. Que é a cor do círculo. E você comentando vermelho, a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas é claro, se você já deixou o like, se inscreveu no canal, né? Senão não tem nada de coraçãozinho. Mas agora que você já comentou vermelho, vamos para o próximo círculo. Que inclusive é vermelho. Nesse desafio, a gente começou separado. E a gente vai ter que se encontrar bem ali no meio. Então vamos ter que passar por esse labirinto. E como se não bastasse, temos que descobrir a senha da porta. Senão nunca vamos sair desse círculo vermelho. É, e começamos super bem. Vamos ter que entrar nesse labirinto. E meu amigo, ele parece bem grande. Mas vamos lá, gente, é bom com o labirinto. Eu vou virar aqui, que eu não sei o que tem. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Isso aqui dá para se perder facinho, hein? E olha só, encontrei um balzinho com uma espada de gelo. Ah, se a gente está com uma espada de gelo, significa que a gente vai ter que batalhar, né? Então deixa eu voltar para cá, porque aqui não tem saída. Bom que agora com a espada, a gente pode cortar todas essas teias aqui. Então o labirinto vai ficar até que bem mais fácil para andar. Opa, encontrei mais um balzinho. E tem uma armadura roxa. Olha só isso, que da hora. Ela tem uns cristais bem diferentes ali no ombro. Gostei. Bom, gente, já começa aqui sem nenhum item, galera. E labirinto não é o meu forte não, viu? Eu já entro todo errado aqui no labirinto. Mas pelo menos eu já estou vendo aqui que tem um baú. E o que é isso aqui? Pera, isso aqui é o que eu estou pensando? Uma armadura de peixe? Bom, pelo menos ela é azul. Vamos continuar aqui, galera. Onde é que tem a saída, meu Deus do céu? Eu, eu caí. Não! Já vi que nesse labirinto vai ser mais difícil do que eu pensava. Porque aqui tem blocos falsos. Ai, ai, onde é que tem os blocos falsos, hein? Eu acho que esses blocos aqui não são falsos. Beleza. Então eu tenho que pular neles. Bom, já desvendei a charada, galera. Vou fazer aqui um parkour. E calma aí. Aquilo ali era um bicho? Não, ele está lá embaixo. Acabou morrendo. Ele caiu nos blocos falsos. E aqui tem mais um baú e o resto da armadura de peixe. Vamos vestir ela? E eu fiquei muito esquisito. Mas pelo menos fiquei bem protegido agora. Ah, mas vamos continuando aqui. Eu acho que eu estou voltando para o mesmo lugar, né? Por nada, não. Na verdade, não estamos, não. Chegamos num lugar que tem bastante armadilhas e espinhos. E mais um baú. Que tinha o restante da armadura. E olha só isso, que legal. Essa armadura é muito bonita. E além de forte, é claro. Mas deixa eu ver. Aqui tem passagem. Ah, não, não tem. Eu vou ter que voltar lá atrás de novo. E ver qual caminho que eu estava fazendo. Acho que aqui é passagem. Meu amigo, que labirinto grande. Onde é que será que tem uma passagem? Credo, tem um monstro aqui. Toma essa, toma essa. A gente tem que derrotar ele. Ainda bem que eu estou com essa armadura. E ele é muito forte. E eu já consegui derrotar até que bem fácil. E eu consegui mais um item. Que, na verdade, nem vai precisar, né? Olha só, um escudo. E pera, eu ganhei um papelzinho. E está escrito número 1. Eu acho que isso aqui faz parte da senha. Ó, agora a gente tem um monte de caminho para seguir. Esse caminho que... Calma aí, seu bichinho feioso. Pera, esse bicho está tomando dano do gelo. Olha a impressão minha, hein? Para de me bater, meu. Eu acho que a gente vai ter que fugir dele, galera. Não tem jeito, não. Aí, aí, aqui tem muitos espinhos. Já sei. Eu vou acionar os espinhos e jogar ele nos espinhos. Vem, bichinho, vem, bichinho. Meu Deus, o bicho é forte mesmo, hein, galera? Eu vou sair correndo dele. É, aqui não tem nada. Já era de se esperar. Ai, me deixou com fraqueza e lentidão. Ai, ai, ai. Eu tenho que sair correndo desse bicho. Sai fora, bicho chato. Bom, a gente deu uma volta aqui. Acho que eu não encontrei nada. E estou preso. Ele caiu. Ele virou pum. Beleza. E mais um baúzinho aqui. Ah, tá. Agora você me dá uma espada, né, Minecraft? Agora que o bichinho já foi embora. Bom, mas eu acho que eu trilhei esse caminho. E é por aqui que eu vou voltar, né? Porque aquele não era o caminho certo. Bom, então acho que agora é só a gente passar dessa parte aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse parkour aqui está difícil. Se eu cair, eu vou cair bem. No lugarzão cheio de espinho. Mas é só a gente pular aqui, abaixa. E agora vem pra Capulha, abaixa. E eu acho que a gente está conseguindo achar a saída. Bom, mas vamos continuar lá porque ainda tem muita coisa para a gente fazer. Tem que passar nesse parkour aí. Eu quase caí. Agora eu vou ter que fazer um pulo muito difícil. Isso aqui está muito longe. Nossa, eu quase não consegui. Mas até que a gente está indo bem. E calma aí. Isso aqui são espinhos. Mas eu não vou pisar nesses espinhos aqui. E eu, hein? Tá, galera. Mas agora chegou numa parte que é bem difícil. Porque eu tenho que pular aqui em cima dessa cerca. No caso, do portãozinho, né? Então, pula. Nossa. E eu tenho que fechar isso aqui porque senão eu vou cair. Vai lá. A gente está indo bem. Vamos. Estamos quase conseguindo. Só mais um pouquinho, galera. Agora a gente vem aqui, sobe no carrinho e desce. Ai, ai, ai. Quase caí. E agora eu vou passar pra cá porque eu vi que tem mais um papelzinho ali. E deixa eu ver ali. É o número 4. Mas eu vou levar o papelzinho comigo. Porque assim a gente não esquece. Agora é só a gente voltar por esse caminho e passar por cima da corrente. A gente já está quase chegando. É, até que a gente está indo bem, hein? Vamos lá, vamos lá. Olha só isso. Bom, pra gente passar aqui é só baixar esse alçapão e pular. Até que é de boa. Mas é estranho ver o alçapão flutuando assim do nada. Agora é só a gente pular nesse aqui. Esse outro aqui também. E beleza. Chegamos aqui no final. E bom, eu acho que o Kais ainda não chegou, né? Porque eu não estou vendo ele aqui. Acho que pro único lugar que eu não fui foi pra esse canto aqui. Onde tem cacto. E pode ser que seja aqui, né? Tá, galera. Parece que a gente está chegando em algum lugar. Ah, porque a gente chegou onde tem teia. E eu preciso encontrar o Kais o mais rápido possível. Ai, outro bichinho desse. A gente está no lugar certo. Então toma essa, bichinho. Meu Deus, eu estou com cansaço, com lentidão e exaustão. Aí, agora sim. Agora eu não estou mais. Agora eu consigo te derrotar de... Tô com o faraquês de novo. Meu Deus do céu. É melhor eu sair correndo daqui, viu? Eu não aguento mais você, bichinho. Você vai tomar ali umas podadas. Toma essa. Agora sim. Aí eu vou quebrar essas teias aqui, viu? Ninguém merece ficar passando por isso aqui. Ah, não. O bichinho de novo não. Sai daqui, sua pulguinha chata. Aí, ficou preso na teia, né? Toma essa. Bem feito para você. Agora, espera aí que tem umas setas apontando para cá. E o que é que tem aqui, hein? Não tem nada. Ah, não. Tem mais um bichinho. Sai, bichinho. Sai fora, bichinho de gelo. Beleza. E calma, isso aqui é um papel? Esse papel tem um número 4? Mas agora a gente tem que voltar para ver onde é que é a saída. Sai daqui, teia. E não é por nada não, mas eu acho que eu achei a saída e tem um parkour aqui. É, eu odeio parkour, galera. Agora é só a gente fazer o parkour aqui, que eu acho que vai ser muito difícil, porque parkour no gelo é uma coisa chata, viu? Vou ser bem sincero para vocês, mas espero que eu consiga. Até agora eu estou indo bem. E não é nada fácil pular nesses lugares aqui, não. E para melhorar, começou a chover. Isso aqui é muito bom, né? Estou muito feliz. Eu odeio parkour em cima de cerca. É muito complicado. E calma, pelo visto, tem mais um papelzinho aqui, com o número 2. Então a gente já tem 4, 2 e talvez seja só mais um, para a gente descobrir a senha da porta. E calma aí, será que eu tenho que pular nessa água aqui? É isso mesmo? Parkour na água? Essa é nova, eu nunca vi isso. Bom, mas a gente pula aqui na água. Lá de baixo a gente toma dano, porque é água falsa, então a gente tem que tomar cuidado. Vamos só subir aqui na água e aproveitar a nossa armadura de peixe. E tome-lhe parkour com escada, hein? Negócio chato, velho. Alguém me tira daqui logo. Tá, vamos tentar ir rápido, que assim a gente consegue passar com mais rapidez. Só mais um pulinho, acho que só mais uns dois, hein, galera? Um aqui, um aqui e o último lá embaixo. E consegui. Pera, e eu cheguei aqui. E ali tá o CAE com uma armadura de princesa. E aí, você tá com a armadura de princesa do mar? Eu não sou um princesa, eu sou um peixe, tá bom? Agora deixa eu ver o que é que tem nesse negócio aqui. Ah, é o último número, eu acho. 429, essa é minha senha. Oxe, tinha um negócio ali? Ah, tem um negócio verde aqui também, eu nem vi isso. E pra mim aqui tem o número 8, eu acho que a minha senha é 148. E aqui é 429. Abre! Abre a porta também, chega aí. Ah, eu tenho que entrar aí, né? Uhul! Ah, tu me jogou pra... Mas é importante que a gente se encontrou, né? É, a gente conseguiu cumprir o desafio. Então vamos lá, borboleta, rainha, princesa! Vamos lá, peixona alta! Peixona alta? Você quer ver só o peixona... Toma essa aí, vai. Aí, olha só aqui, eu posso fazer chover, ó. Toma essa. Ah, muito bom, e eu posso te deixar parado aí, você não vai conseguir fazer nada, tá bom? Ai, 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 eu te bati, eu tô meio veneno, credo. Você sabia que fui eu que fiz te ver quando você tava fazendo parkour? Ah, foi você, você vê vergonha! Então vamos lá, porque a gente ainda tem que passar de um círculo, K.R. E chegamos no último círculo. E o nosso objetivo era salvar a pessoa certa. O problema é que a gente não sabe quem é quem que tem que salvar. Você tá querendo me dizer que dentro dessas caixas tem alguém que a gente precisa salvar? Exatamente, e é um monte de caixa misteriosa. Ah, não, K.R., você só me traz pra furada, hein? Isso quer dizer que agora a gente vai precisar pegar uns recursos pra abrir aquela caixa. É, então vamos começar bem do básico, né? Vamos pegar madeirinha, fazer crafting table... E caso a gente abra a caixa errada, o que que acontece com a gente? É, na verdade, eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho que só vai ter alguma coisa bem ruim dentro dessas caixas. Então vai acontecer algo de ruim. Se tem alguma coisa ruim, acontece algo de ruim. Você não acha, não é? É, eu acho que você tem um bom argumento. Você vai ver o argumento daqui a pouco. Vai ser uma picaretada na sua cabeça. Calma aí, rapaz, não precisa pra tanto. Ah, e tem diamante aqui! Pois é, eu acho que eu já tinha visto, né? Eu nem reparei nisso. E pra isso a gente precisa queimar os ferros, né, K.R.? Eu vou pegar aqui só trêsinha pra conseguir pegar o diamante. Com certeza, e eu não vou nem pegar. Eu vou esperar você pegar. Quero de perto. Vou ir pegando aqui só a cobostone pra fazer mais fornalha. Aqui, já coloquei pra assar e agora é só esperar. Ah, então não era nem pra eu ter pegado, né? É, eu peguei bem rápido. Pra não ser de tudo em vão, a gente tira aqui um pouquinho de minério e beleza. Já não é de tudo em vão, já tá assando um outro aqui. É, já ajuda, né? Dá pra fazer um pouquinho mais rápido, pelo menos. Ah lá, olha só. Porque você colocou aqui dois fornalhas, você não conseguiu fazer bem rápido. E agora vê se pega três diamantes aí e me dá essa picareta, viu? Já vou fazer aqui outro picaretinha de diamante, meu amigo. Já fiz 37 picaretas em cinco segundos. Boa, agora sim. É porque a gente tá bem rápido aqui na produção, né, Kair? Que a gente tem que salvar logo esse cabeça de amendoim, que eu não conheço quem é. Exatamente. Ô, Kair, olha só o que que veio aqui. Vai parecer um diamante esquisito pra mim. É, pra mim também. Glitch Diamond. Eu acho que eu vou jogar esse diamante fora, ele deve estar quebrado. Não, 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 joga não. Vai que ele faz alguma coisa boa. Tá bom, então. A gente nunca sabe, né? O meu já tem dois aqui. Eu vou tentar fazer uma picareta com esse vídeo de três. Aqui, ó, toma. Tem três. Mas joga direito, né? Voltou pra você. Eu não acredito, toma. Vamos ver se esse diamante faz alguma coisa boa, galera. Vamos ver aqui. Vou colocar esse diamante aqui em cima. E olha só, Kair, o que que ela faz? Faz uma picareta esquisita aí. Será que ela é boa? Ela é muito boa. É. Eu acho que ela não é tão boa assim, não. Tu tá rindo de mim, é? É, que foi engraçado que você ficou todo empolgado e ela quebrou tão rápido. Ah, mas ela era pra ser boa. Ela quebrou muito rápido. É, o diamante, ele tá meio quebrado, né? Deve ser por isso. Mas que coisa sem vergonha. Ai, quase caí na lava. Toma cuidado. Bom, Kair, eu acho que já tá bom de diamante, né? É, eu já peguei bastante aqui. Acho que já dá pra fazer armadura completa e até uma espada. Minha não. Então faz uma espada aí pra mim. Sobrou um diamante, caso você queira. É, na verdade, não precisa, não. Tá, agora a gente só tem que ter bloco pra chegar lá, né? Então, acho que a gente precisa ir de um machado, talvez? Machado de diamante na mão. Vamos pegar aqui um monte de madeira agora. Acho que eu já tenho madeira o suficiente, apesar de não ter muita. É, eu tenho um monte aqui também. Tô com 31 blocos brutos. Ó, dá pra fazer dois packs de madeira. Eu acho que é o suficiente pra gente fazer 35 pontos diferentes. E quem que a gente salva primeiro? Ah, eu acho que a gente pode começar pelo meio. Porque, sei lá, vai que o da esquerda é ruim e o da direita também. Quero ver se o do meio for ruim e o da direita e o da esquerda for bom. Aí a gente deu muito razão. Bom, já estou aqui e agora eu acho que é só quebrar, né, Kair? É, eu acho que sim, meu amigo. E agora é só quebrar aqui e pronto. Ô, Kair, que que é isso aqui, Kair? Tem um índio correndo atrás de mim, socorro! Sai correndo, sai correndo, que o índio tá vindo atrás de você. Eu acho que esse aqui não era o cara assado pra gente salvar, não. É, eu tô correndo aqui, né? Ainda bem que ele anda meio devagar. Eu acho que ele truplicou aqui, hein, Kair? É, ele tá quase na lava. Ô, índio, sobe aí, mano. Ué, cadê ele? Ai, meu Deus do céu, ele teletransportou. Toma, você bate nele, bate... Ai, meu Deus do céu, mas tem que trazer ele pra cá se ele vai cair na lava de novo. Mas é assim, índio, você vai ver só. É, um índiozinho esquisito, hein, meu amigo, é feio. Na verdade, ele não é um índio... Meu Deus do céu, o cara choveu diamante quando morreu. Deixou cair o montão, mas... Agora, sai, sai, sai que é tudo mesmo. Mas a gente tem que precisar de diamante mais doido. É, por isso que eu tô falando, Toma, é tudo seu, pode pegar aí. Eu não quero isso não, aqui é tudo do mapa que é topo. Bom, e agora a gente tem que salvar... Vamos salvar aquele ali, você já escolheu errado, vai. Tá bom, então, deixa eu fazer a ponte dessa vez, então. Não, eu vou fazer a ponte de novo. Tá bom, manda ver então, meu amigo. Porque aqui vai ser o certo, da outra vez eu fiz a ponte errada e aí eu me lasquei todinho. E aí agora você vai querer a recompensa? Não, eu que vou fazer essa ponte aqui, agora vai ser muito bom, porque vai vir a recompensa muito boa. Aham. Eu tô te falando, eu tô te falando, escuta o que eu tô te falando, hein. Então tá, ué, eu acredito que você tá falando, eu espero que venha a recompensa boa mesmo. E agora vamos quebrar isso aqui? Vamos lá, um, dois, três e quebrei. Meu Deus do céu, o cara é... O que que é isso, socorro? É o monstrego feio! Ele tá vindo atrás de mim, Caer, me ajuda. Eu não, você que escolheu, agora você que bate nele. Ah, tá bom, o outro foi você que escolheu, eu te ajudei. Tá bom, tá bom, vou te ajudar, vamos derrotar esse zumbi gigante aí, ó. Meu Deus do céu, por que que tem que ter essas coisas? Acho que o último é o certo, né, Caer? É, eu acho que sim. Meu Deus do céu, ele deixou cair muita coisa. E o que que é isso aqui, bedrock e rubi, talvez? É, eu acho que sim. Será que dá pra fazer alguma coisa boa com essas coisas? Bom, no máximo é uma armadura vermelha, mas vermelha é muito feio. É, dá pra fazer também é de bedrock. Ah, e você tem razão, mas pra que que a gente vai fazer uma armadura de bedrock se o último é de boa? Ué, vai que não é de boa. É, mas tem que ter alguém bom nessa história, né, tá? Eu fiz aqui uma armadura de bedrock. Ah, e esse rubi aqui é inútil, não dá pra fazer nada, deu uma espada. Então deu ruim, Caer, agora bora lá, que acabou meu bloco, agora você faz a ponte, tá? Tá bom, vou fazer aqui com a bedrock. Caramba, o cara vai fazer uma ponte de bedrock. É, meu amigo, o negócio aqui não é brincadeira, não. E errar a ponte já era também. Pois é. E parece que eu tô chegando aqui. Ó, então, se a gente quebrar aqui e quebrar... E, ó, pera, tem um garotinhozinho aqui na frente, Caer. Bom, então deve ser esse aí que a gente tinha que salvar, Caer. Será que foi certo dessa vez? Bom, deixa eu ver. Ele não tá me batendo nem nada, ele só tá me olhando. Não, não tem problema, se você quiser eu te bato, ó, toma isso aí, ó. Eu posso te bater se você quiser. Não, mas eu não quero, não, é você que tá falando. Mas eu também não quero, não, eu fiquei feliz que ele não tá me batendo. Então salvamos o cara certo, né? É, parece que sim. Então vambora, garotinho, venha comigo. É, faz uma ponte aí pra mim, Caer. Claro que faço, meu amigo, vai lá. Vambora, porque agora, galera, a gente conseguiu. E a gente vai poder sair desse círculo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Agora vambora, Caer. Vambora.